Agora, se gostar, não tenho nada a conta, né? Não, vou embora. O canal dá o que gosta e o que pode. Nós somos terapeutas, o mundo é aberto e livre. O livre-arbítrio diz, eu sei só uma lei, o livre-arbítrio. Você é responsável pelas suas decisões. Você escolheu o dia para nascer e vai escolher também o dia para morrer. Então, doutor, vamos ouvir. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Quero agradecer, então, ao deputado Giovanni Scheril, nosso deputado, Roberto, a Carla, toda a sua equipe. Agradecer a presença de vocês por estarem aqui escutando essa palestra sobre a bebida alcoólica e cigarro e visibilidade zero. E falar para vocês, sim, que hoje é um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque hoje é o lançamento oficial de uma ideia, de um projeto, de uma futura lei popular em Porto Alegre, para que Porto Alegre se torne a primeira cidade no mundo, que eu saiba, onde a visibilidade da bebida alcoólica e do cigarro seja zero. Eu acho que todos nós concordamos que na medida, sim, em que diminui a visibilidade, também a audição, tendo-se visibilidade como ser visto ou ouvido ou escutado. De qualquer droga, o estímulo ao seu uso diminui drasticamente e o uso também diminui drasticamente. Então, como as drogas ilícitas não podem ser visíveis, não podem patrocinar programas, eventos esportivos, rodeios, baladas e festas e outdoors e outdoors, não pode e não pode mesmo, a bebida alcoólica pode e o cigarro, com algumas certas limitações que foram sendo colocadas recentemente, também pode. Esse projeto de lei popular que está sendo lançado hoje aqui, e se vocês todos concordarem e a direção devendo concordar e fornecer os seus e-mails, não fornecer, mas que eu posso enviar para vocês uma minuta nesse projeto de lei, que é um tantinho assim, eu gostaria muito de enviar para todos, ou colocar nos sites, ou como for possível, para que vocês já comecem a conhecer, até que daqui dois ou três ou quatro meses, eu penso em maio, a gente lança oficialmente então esse projeto de um futuro, um projeto de lei popular em Porto Alegre, que tem que ser, nós temos que arrecadar um certo número de adesões dos eleitores de Porto Alegre, depois levar o projeto à Câmara dos Vereadores e aí aguardar os acontecimentos, que vocês sabem que isso não é muito fácil, mas eu acredito que alguns anos a gente pode conseguir, e se não conseguimos 100%, se conseguimos 80%, 70%, 50%, é muito bom, eu tenho um álbum comigo assim, qualquer coisa é melhor do que nada, mas devemos sempre sonhar muito para não conseguirmos tanto, pelo menos conseguimos o suficiente, tá? Bom, ao final, eu vou cantar um dos hinos espirituais que eu venho trazendo há alguns anos, já são algumas centenas, que é para não ficar muito pesado demais, até melhorar a nossa digestão, porque eu sei que todos aqui são vegetarianos, né? Isso é coisa pequenininha assim, e para melhorar a nossa digestão, nossa alimentação depois, depois nós vamos, todos nós vamos cantar, porque nós vamos projetar depois ali, a letra do moíno chamado, a vida é muito séria, mas nós devemos cantar, e em seguida todos nós vamos cantar também, aí eu vou dedicar especialmente ao nosso deputado Giovanni Scherini, e se quiser vir cantar conosco aqui, no caminho de pedra e flores, né? São tantas pedras no meu caminho, que Deus mandou para eu tirar, eu vou tirando de uma em uma, um dia chego onde ele está, bom, e aí vai, só um palinho, aí, no caminho de pedra e flores, que é o nosso caminho, as flores nos perfumando, e as pedras a gente recolhendo, lá no final, construímos o nosso castelo de paz e de amor, então vamos começar então a nossa palestra, a nossa projeção, que já está aí, tem o fio aí, tem, bom, então o projeto de lei popular em Porto Alegre, bebida alcoólica e cigarro, visibilidade zero, a força da indignação pacífica, isso é muito importante, porque ao melhor estilo de Gandhi, da Rensa, Gandhi conseguiu vencer a Inglaterra sem uma arma, sem um tiro, apenas com o poder do não, todos nós podemos começar a dizer não, é muito simples, não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa agredir, não precisa criticar, não precisa fazer nada, nós só podemos dizer não, não fumo, não bebo, não tomo refrigerante, não como carne, não, você quer, não, você usa, não, não é simples falar não, é só dizer não, não plantar tabaco, não endereçar a cevada para a fábrica de cerveja, não trabalhar nas fábricas, não destinar seus caminhões para transportar as drogas, as agências de publicidade, não aceitar esse tipo de cliente, os bares, restaurantes, padarias, não vender bebida alcoólica nem cigarro, os usuários, dizer não, percebe a força do não, pacificamente, é muito tranquilo, é muito simples, é só aprendermos a dizer não, todos nós, e aí nós venceremos. Bom, esse texto ficou meio grandinho, vou ler para vocês, esse projeto fará com que Porto Alegre seja a primeira cidade do mundo, onde será obrigatório que as bebidas alcoólicas e o cigarro estejam escondidos dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Nunca mais haverá bebidas alcoólicas e cigarro, expostos em outdoors, supermercados, restaurantes, bares, padarias, incluindo expositores, boxes, banners, balcões, mesas, cadeiras, freezers, em lojinhas de conveniência, em postos de gasolina, em aeroportos, em rodoviárias, em estádios e ginásios esportivos, nunca mais haverá anúncios em rádios, jornais e televisões, não será permitida a transmissão pelas televisões ou cinemas de filmes, minisséries, novelas, documentários, em que apareçam pessoas bebendo ou fumando, não será permitido o patrocínio dessas drogas em eventos de qualquer natureza, esportivos, recreativos, rodeios, os caminhões transportadores dessas drogas para os locais de venda, não poderão ostentar em sua carroceria o seu conteúdo, os ingratados ou caixas ou pacotes de bebida ou cigarro, adquiridos em supermercados ou bares, estarão lacrados e envoltos em embalagens para não evidenciar o seu conteúdo, etc. Apesar de despedir ojamro, descansa todo dia de pesar, descansa para o seu nome, para ele te acalmar, acalmar teu coração, te ensinar a confiar. Acalmar teu coração, te ensinar a confiar Ouça o canto dos passadinhos, é de ser para te mostrar Que a vida é muito séria, mas devemos cantar Que a vida é muito séria, mas devemos cantar Cantar para a nossa mãe, cantar para o nosso pai Para toda natureza, para a luz iluminar Para toda natureza, para a luz iluminar Viva a nossa senhora! Viva a nossa senhora! Viva a nossa senhora!